no vídeo de hoje eu vou fazer para vocês das coisas que eu mais gosto no youtube e das coisas que eu mais gosto no youtube você aí aproveita se você está sem fazer nada e se inscreve no canal para fazer mais conteúdos tem uma aranha ali e eu estou olhando para ela aranha não é normal o top das coisas que eu mais gosto no youtube bom, primeiro a barra de pesquisar é a coisa mais importante que tem a barra de pesquisar porque se não quiser imagina tem que ficar toda hora aqui procurando as coisas inclusive não vou mostrar não ai meu Deus botar meu canal que é bom ai que canal lindo não, pera ai que canal lindo reconhecem esse canal gente reconhecem esse canal é o meu canal é o meu canal é da minha mãe é da minha mãe é do meu pai né não bom a primeira é a barra de pesquisa claro inclusive deixa eu botar aqui nesse canal que eu adoro inclusive ó vai lá escreve nesse canal aqui que ele é muito engraçado é muito bom o nome dele é desgouche o nome do canal e do menino na verdade o nome do menino é Luciano mas é desgouche todo mundo chama ele de desgouche e você ajuda lá ele tá ó ele tem vários vídeos ó vários vídeos mesmo bom agora vamos pra é segunda pra nona coisa que eu gosto tá tá os shorts gente os shorts não serem vídeos porque ó os shorts aqui ó se fossem vídeos eu ia ter que ficar voltando pra ver de novo só que eu não preciso voltar ele já vai porque dá pra movimentar ó dá pra movimentar entendeu é tava coisa que eu gosto do youtube que se você estiver assistindo do youtube pra o celular do celular ou do computador do tablet ele tem essa essa barrinha aqui e dá pra transmitir pra tipo se eu quiser transmitir esse vídeo pra tv eu clico aqui e boto esse vídeo e clico aqui bom é sétima coisa que eu gosto do youtube que dá pra falar na barra de pesquisa tipo dá pra falar pra pesquisar é muito pesquisar que ficar escrevendo não sabe pronunciar não sabe se é dificulta né bom é sexta coisa que eu gosto que tem aqui os vídeos das inscrições então é só a gente se inscrever no canal que a gente gosta clicar nesse barrinha de inscrições e vai aparecer inscrições 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 gente ficou difícil eu tenho vários canais que eu me inscrevi tipo esse daqui eu sei lá o que é isso tá bom tá bom tá bom bom quinta coisa que eu gosto no youtube que bem tem biblioteca é que tem biblioteca porque com a biblioteca a gente faz download nos vídeos tipo se eu quiser assistir mais tarde eu faço download vou em biblioteca e tá aqui ó tipo tem aqui meus vídeos inclusive faço download nos meus vídeos são legais tem esse daqui como ganhar dinheiro no map city música com roblox vou ter aqui deixa um like é pra deixar o like inclusive tem um like meu ali tem vídeo de clube roblox que eu não vou usar spoiler tem vídeo privado aqui mas tipo não é nada demais é porque é um rascunho aqui jogando first life vídeo editando gacha club e você tem fim jogando adopt uma menina trocou comigo na 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 descrição tá escrito que ela trocou aqui tem mais vídeo privado eu não vou mostrar de jeito nenhum esse daqui tá não listado esse daqui tá privado esse daqui não tem problema eu mostrar tá esse daqui era da escolher era da minha escola era não é da minha escola né e é só isso bom é quarta coisa que eu gosto que tem como fazer um canal no youtube pelo celular gente antes eu achava que só dava pra fazer no computador gente eu era muito sei lá mas ó é só a gente clicar aqui no mais vizinho e isso que a gente vai enviar um vídeo vai transmitir vídeos ao vivo ou vai criar uma postagem e a postagem vai direto pra comunidade do canal inclusive se você não viu já vai pra comunidade do canal viu tem que ir pra comunidade do canal não obrigatório desculpa bom é terceira coisa que eu gosto é que tem como comprar premium no youtube e premium é o que gente premium é como eu posso dizer não tem mais anúncios se você compra o premium agora é muito caro se você compra o premium você não vai ter mais anúncios então vai ser muito legal não vai ter mais anúncios tcharam bom se tem um canal no youtube dá pra mudar isso aqui eu não sabia que tava pra mudar isso aqui ai ai e primeira coisa que eu gosto do youtube é que tem como botar quando o canal tiver mil inscritos tem como botar monetização e ai a pessoa vai ganhar dinheiro eu vou ficar rica no caso minha mãe vai ficar rica mas eu que vou ficar rica também porque eu ajudei só só eu que faço isso ela não faz vídeo não ela me ajuda viu ai meu Deus tinha perdido ali bom gente é isso foi bem rapidinho esse vídeo porque eu quero ficar postando bastantes vídeos de hoje meu irmão hoje não hoje então gente hoje vai ter mais vídeos ainda eu vou tentar deixar a capa do vídeo bem bonitinha tá eu vou ajeitar lá eu vou tentar deixar bem bonita tá e vou depois eu posso até gravar um vídeo se vocês gostarem da capa do meu vídeo eu posso gravar um vídeo ensinando como é que faz capa do vídeo porque pra saber fazer capa de vídeo eu eu assisti um vídeo então eu assisti um vídeo pra fazer um vídeo ensinando a fazer capa de vídeo é isso é confuso o mais legal seria se a pessoa que fez o vídeo ensinando a fazer capa de vídeo assistisse um vídeo ensinando a fazer capa de vídeo pra fazer a capa do vídeo ai a frase ficaria assim uma pessoa que viu um vídeo Fazendo capa de vídeo Fiz um vídeo de capa de vídeo E eu vi um vídeo de capa de vídeo Pra fazer capa de vídeo Bom, gente O vídeo foi esse E eu espero que vocês tenham gostado E tchau E Deus te abençoe